Olá, tudo bem? Beleza? É nóis? Então tá, vamo lá. Hoje eu tô com uma distro aqui, show de bola, né, tem uns parafusos sortos aqui, mas eu acho que tá legal, né. Apesar de não ser a versão mais nova dela, então também dá um desconto por isso, que é uma versão um pouco antiga dela. Na verdade é a terceira versão, a terceira das cinco versões existentes, né, essa aqui é o Elementare OS 0.32, algo assim, eu não me lembro agora o nome, o número certinho, né. E a versão mais nova dela, que existe, saiu aí em 2018, é a versão 5.0 do Elementare OS. É uma distro baseada no Ubuntu, né, desde os primórdios que foi lá em 2010, que não é tão primórdios assim. Nessa época já não tinha mais dinossauros, né, eu acho, né, vai que tem algum aí, né, sei lá, né, de repente aparece um tiranossauro aí. Bom, então ele vem desde 2010, baseado no Ubuntu, no Ubuntu versão 10.10, nem é a versão de longo suporte. No entanto, ele passou a se basear apenas nas versões do Ubuntu, versões LTS, que são as versões do suporte de longo prazo. Bom, então o que eu vou fazer nesse vídeo? Esse vídeo vai demorar um pouco, né, tem gente que gosta de vídeo mais curto, que seja mais direto, objetivo, claro, rápido, pai e bola. Mas sempre que quando é o primeiro vídeo de magistro, eu costumo mostrar um pouquinho do site e as versões, um pouquinho da história, né, um pouquinho, um pouco mais de informações além do sistema. Então, nesse primeiro vídeo sobre o Elementare, vai ser um pouquinho mais longo, né, mas eu acho que não vai passar de 7 horas e meia, mais que isso, não vai ser, né. Renato zoando, né, quando é vídeo assim, às vezes demora uns 50, 50 minutos, enfim, né, se tiver alguém que tenha paciência de assistir, tiver interessado, bom, tá aí, tá disponível, né, pelo menos o vídeo tá aí, né, não sei, né. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta e aí é questão de gosto, né, e gosto não se discute. E quando se discute o gosto, aí pode gerar confusões, e quando gera confusões, não é bom, né, apesar que dizem que as confusões são construtivas, podem ser, por outro lado, podem ser destrutivas, né. Bom, enfim, eu tô entrando em filosofia aqui já. Então o vídeo vai demorar um pouquinho mais, mas no futuro, nas futuras versões que eu queria fazer, o vídeo será mais breve, pois será focado apenas no sistema, ok? Então vamos lá, começando pelo começo, do início, do princípio, aqui estamos no site do ElementarOS, é, elementar, o que quer dizer elementar, deve ser a tradução, deve ser elementar, né, algo assim, eu nem vi a tradução, mas eu acredito que seja isso. Bom, então aqui é a página principal, eu já coloquei pra traduzir, estou utilizando aqui o navegador, o Brave, que é um navegador muito bom, não é o navegador que veio com a distro, mas a gente já chega lá. Bom, então aqui é o site, né, eu tenho um ezinho aqui, é o site elementar, ponto, i, o, barra, pt, não, acho que é por causa da tradução, enfim, né, eu vou parar de colocar esses pormenores aqui, que não tem, não há necessidade. Bom, então aqui o ezinho, se você clicar nele, ele vai pra página principal, que é essa daqui, depois tem aqui a parte de suporte, desenvolvedor, se envolva e a loja. A loja, eu nem abri o link aqui pra conhecer, né, passou batido aqui, mas tem alguns produtos, né, antes que eu não esqueça, então eu vou clicar aqui pra dar uma olhada, tem algumas camisetas, apenas 25 dólares, ou 26, né. Tem umas camisas aqui bonitas, gostei do visual aí. Então são apenas camisas, aqui embaixo tem alguns acessórios, mas não tem a imagem, ela tá abrindo aqui. Ah, são canecas, pra quem toma um chá, um chope, sei lá, uma água. Então tá aqui a loja do elementar. Então, aqui ele fala um pouquinho, né, sobre o sistema. Ele fala que é um substituto para o Windows e Mac OS, né, rápido, aberto e que respeita a privacidade. Essas são os focos dele aí. Bom, e aqui logo de cara, ele mostra uma tela dele, né, tal, aqui adquire o elementar OS. Aí eles dizem pra você, faz a sugestão de você doar quanto você quiser. Ou então aqui ó, 10 dólares, 20, 30, ou você personaliza aqui quanto que você quer doar. Se você clicar aqui, ele vai abrir uma página pra você colocar seu e-mail, seu cartão, tal, pra você colaborar aí com o valor. Então, se você clicar, ele não vai baixar o sistema diretamente. Para isso, você precisa fazer uma contribuição ou então digitar o número 0 aqui. Aí você baixa o sistema sem pagar nada. Mas aí fica a critério de cada um, se vai querer colaborar ou não. É uma coisa, é um, é, é, aí é algo pessoal, né. O interessante é que todo mundo doasse um pouco, aqui. É um trabalhão aí, né, pra quem faz esse tipo de serviço aí, disponibiliza um sistema, né, pra, pra, pra comunidade e para as pessoas. Bom, e aqui, então ele baixa, é a versão que vai, que está disponível pra baixar, é a versão 5, que a última versão não é esta que eu estou utilizando aqui. E pelo jeito só existe agora na arquitetura 64-bit. Bom, aqui ele fala o que é de novo, na versão nova, do Elementares 5. E aqui eles, algumas frases, alguns depoimentos de algumas empresas, né, falando sobre o uso do Elementare OS. Entre elas, tá aqui a Forbes, né, que é uma revista famosa aí. É a revista, né, que até onde eu sei era uma revista. Mac Life, enfim, tem uma opinião de algumas empresas sobre o sistema. E aqui ele fala sobre a Baix, né, nossa central de aplicativos, que também é o mesmo sistema, onde você paga quanto você quiser. Para alguns aplicativos, não todos, outros são gratuitos, não pedem contribuição. Ao menos diretamente pela central de aplicativos do Elementare. Aqui ele fala um pouquinho do sistema, né, que ele é rápido, código aberto, seguro e salvo. Se quiser saber mais, é só clicar aqui. E aqui ele fala um pouquinho dos recursos que ele traz, os novos recursos. E aqui os aplicativos que vêm com N, os aplicativos próprios do Elementare OS. Que é música, o navegador que é o Epiphany. Ele é um navegador um pouco mais simples, né. Ele tem o mesmo logotipo do Midori. Se você for no gerenciador de aplicativos digitar Midori, vai encontrar o mesmo ícone. Mas esse aqui é o Epiphany. Epiphany, é um navegador que vem por padrão aqui com o sistema. Então, e-mail, fotos, então são todos aplicativos elaborados pelo Elementare. Inclusive aqui o gerenciador de pastas, que é próprio deles. Que o nome do gerenciador é Filiz. Filiz? Filiz. Bom, ele lembra bem o Nautilus, né. Não sei, deve ser um Fork aí do Nautilus. Enfim, ele funciona um pouquinho diferente aqui. Tem um estilo deles aqui, próprio do Elementare. E aqui é o menu de aplicativos, né. As maneiras de explorar, já ele mostrar. Controle dos pais, controle de segurança pra você filtrar sites e tal. Se você filtrar aí os sites, independente do navegador que a pessoa utilize, ele vai estar, o filtro serve para todos os navegadores. Interessante isso aí também. Aqui pra você configurar os atalhos no teclado. Respeito à privacidade por completo. Dedo duro, serviço de localização. E serviço de limpeza. Pra você limpar, não deixar rastros, até que apagar alguns rastros, né. Totalmente nunca dá pra apagar. E aí vamos entrar em outras histórias mais assombrosas, né. Mas deixa pra lá, por enquanto. E aí serviços de localização. Quando você tá navegando pela internet, começam a te rastrear. Perguntando se você quer informar a sua localização. E aqui ele tem alguns aplicativos que restringem esse tipo de solicitação. E aqui o dedo duro, né. Que ajuda você a manter o controle do seu sistema. Dá pra você monitorar ele. Controle de webcam, de câmera também. Bom, e aqui pra você novamente pra baixar o sistema. Ok. Aí que depois eu separei alguns links. Eu vou deixar aí na descrição. O que eu achei interessante. Aqui ele fala sobre o Elementari OS 5. As novidades que vieram com ele. E ele conta um pouco aí. É um artigo bem grande. É que ele conta. Eu acho que é um dos desenvolvedores. Esse aqui. O projeto que fez esse artigo. Esse aqui. Cassidy James. É o co-fundador aí do Elementari. Bom, então ele fala as novidades do Elementari 5. E aí depois aqui tem um artigo bem interessante. Que eu já vou chegar nele também. E aqui tem mais um. Esse artigo aqui. Ele fala um pouquinho das versões do Elementari. Ele não está traduzido aqui. Mas é só traduzir. Ele fala. A versão. Ele dá um resumo de cada versão. Quando ele começou. A versão 1. Que é o codinome é Júpiter. Eles usam uns nomes da metodologia grega. Se eu não estou me enganado. Então a versão 0.1 é o Júpiter. Baseado no Ubuntu 10.10. Ele faz um resumo aqui. Depois o Elementari OS Luna. O 0.2. Aí depois o Freya. Que é o 0.3. Que é o que eu estou utilizando. E aí depois é o Luke. Que é o 0.4. E depois por fim. O Elementari 5.0. E ele explica o porquê. Que ao invés de ser o 0.5. Eles passaram para o 5.0. Que segundo eles. Anteriormente. Eles não estavam. Como eu poderia dizer. Eles não estavam maduros. Não no sistema. Mas no sentido. A organização. A filosofia do sistema. Eles não estavam. Se sentindo maduros. E por isso eles colocavam o 0.5. Na frente. Aí. Agora. Que o sistema está. Mais aperfeiçoado. Com maior estabilidade. E também eles definiram melhor. A política. De estilo. Do sistema. Então. Por isso eles passaram. Em vez de fazer. Para a versão 1.0. Eles decidiram. Colocar 5.0. Já para acompanhar. Para dar um. Um ar assim. De um sistema. Que já está aí. Já há algum tempo. Funcionando. É mais ou menos isso. É que eles explicam. Aqui no artigo. E é isso. Também é feito. Pelo cofundador. Do Elementari. E voltando a esse artigo aqui. É um artigo interessante. Ele fala sobre. Traduzir aqui. Vamos lá. Traduz aí. Para português. Aqui é sobre os pagamentos. Do App Center. Ele fala aqui. É o artigo do Daniel Foré. Que ele. Fala sobre. O. A questão. Da central. Da loja de aplicativos. Do Elementari. Colocar a opção. De pagar. Quanto quiser. Para as pessoas. Doarem. Colaborarem. Para um. Que haja um sistema. Auto. Sustentável. Que é bem interessante. O pessoal que produz o aplicativo. Não explora. O consumidor. E o consumidor. Colabora. Pagando. Dando. Aí. A quantia que achar. Que deve. Ou que pode colaborar. Com os desenvolvedores. E dos milhares. Uma coisa. Eles tem uma estatística interessante. Aqui. Que dos milhares. Das pessoas. Que fazem. O pagamento. Barra. Doação. Dos aplicativos. Chegam. Apenas. 1%. De todos os downloads. Apenas. 1%. Das pessoas. Doam. E a média. De doação. Em torno. De 2 dólares. E 30 cents. Então. É bem pouco. Aí. Relativo aos downloads. O pessoal. Não se conscientiza. Aí. Eles foram fazer. Uma pesquisa de campo. Interessante. Saber. O que as pessoas. Achavam. De um. Uma loja de aplicativos. De você pagar. O que você quer. E o porquê. De não fazer. De muitas pessoas. Não fazerem. A contribuição. E aqui. Eles foram nas ruas. Pesquisar. E aqui. Eles dão alguns argumentos. Que as pessoas. Deram. Disseram. Para eles poderem. Em cima. Desta. Dessa pesquisa. Organizarem melhor. Aí. O sistema. De cobrança. Para que as pessoas. Possam colaborar. Tenham maior facilidade. Para colaborarem. Interessante. Como você viu aqui. Esse quadrinho aqui. Na página do Elementari. Aliás. Vou fechar aqui. Na página do Elementari. Por exemplo. Eu quero doar. Mil dólares. Aí. Eu vou clicar aqui. Ele vai abrir uma caixinha. Aí. A pessoa. Ah. Ela não quer doar. Ela não conhece o aplicativo. Ainda. O sistema. Ela quer testar antes. Então. Não quer contribuir já. Mas aí. Você pode digitar seu e-mail. Seu cartão tal. E você pode colocar aqui. Ó. Remember. Remember me. Para. Aí você digita seu número. Do celular. E aí. Eles vão te lembrar. Posteriormente. Para que você. Realize a doação. Né. Assim. Você. Porque tem muita gente que baixa. E fala assim. Ah. Depois eu vou doar. E acaba esquecendo. Então. Eles colocaram esse lembrete aqui. E esse lembrete. É. Com base nas pesquisas. Que eles fizeram na rua. Nas ruas. Aí. Com as pessoas. Para saber. Por que as pessoas não colaboravam. Então. Por isso que existe. Essa caixinha aqui. Né. É um meio. É um meio complicado. Esse negócio. De a gente deixar para a pessoa dar. Quanto ela quer. Porque. Consciência. Precisa de bastante. Conscientização. A respeito disso. Né. Que a gente está acostumado. A querer as coisas de graça. Não quer pagar caro. E etc. Né. Porque. Tanto a exploração. Por um lado. Mas por outro. Também. Precisa de colaboração. E aí. Então. É assim que funciona. Eu achei legal. Eu achei legal esse artigo. Explicando aqui. Um pouquinho. Do sistema. Então. Vou deixar aí na descrição. Para quem tiver interesse. De ler. E. Aí depois aqui. Sobre o Elemental iOS. No site da DistroWatch. Né. Que fala sobre. O ranking das distros. Mais baixadas. Mais utilizadas. Ao redor do mundo. Então. Ele fala um pouquinho. Da. Do sistema. A posição dela. Olha só a posição. Nos últimos 12 meses. Em quarto lugar. Nos últimos 6 meses. Em quarto lugar. Tal. Na última semana. Em quinto. Então. Tá na posição aí. Né. Bem interessante. O Elemental. Ele deve ser um sistema. Bem utilizado. Realmente. É um sistema. Muito bonito. Então. Não é. Por acaso. Que ele tá nessa posição. E por fim. Aqui. Encerrando as páginas. Que eu deixei. Ele aqui. Separados. Para esse vídeo. Ele tem uma página. No Wikipedia. Falando um pouquinho. Do Elemental. EOS. A distribuição. A história dele. Como surgiu. É interessante. Que ele. Esses. Desenvolvedores. Do Elemental. Eles começaram. A projetando. Programas. Para que rodassem. No Ubuntu. E aí. Depois. Resolveram. Fazer. Em um sistema. Separado. E acabou. Surgindo aí. O Elemental. EOS. Baseado no Ubuntu. Que traz. A interface gráfica. E alguns aplicativos. Próprios. E aqui. Ele fala. Dos aplicativos. Que traz com ele. São esses daqui. Está o nome deles. E aqui. Descrição. De o que é cada um. Aqui tem até umas imagens. Dos aplicativos. E aqui. Ele fala das versões. Que eu falei. Que estavam. Que estavam naquela página anterior. Que eu mostrei. E aqui. Sobre as versões. A primeira versão. 31 de março. 2011. Eu falei 2010. Na verdade. Acho que é 2011. E. Aqui tem as versões. A última versão. 16 de outubro de 2018. A que eu estou utilizando essa aqui. 11 de abril de 2015. Ela tem suporte até esse ano. Esse ano. Se encerra o suporte da. Elemental. OS 3. 0.3. Bom. É isso. Então aqui. É sobre os sites. Que eu iria mostrar. Agora vamos ao sistema. Vou tentar ser o mais breve possível aqui. Bom. Aqui é a área de trabalho. Como você pode ver. O Elemental. Ele não disponibiliza. Que você. Coloque nada aqui. Apenas a imagem. Você pode. Mudar apenas a área de trabalho. A imagem. E aqui. Alguns ícones. Aqui no dock dele. Que é o plank. Então aqui. Já adicionei alguns atalhos. É bem simples de adicionar. Para quem já utilizou aí o plank. Você pode instalar em qualquer dia. O distro do Linux. Praticamente. Depende da interface gráfica. Talvez não seja compatível. O open box. Ou talvez o open box não aceite. Ou aceite também. Não sei. Tem algumas interfaces que não tem compatibilidade. Bom. E aqui é o menuzinho dele. De aplicativos. Aqui é o. Calendário. Aqui. A data. O horário. Aqui configurações. Você pode configurar a data e hora. Essa interface gráfica. Que chama-se Pantheon. E eu até fiz um vídeo aí. Do Spark Linux. Mostrando. Uma versão que eu instalei. Essa interface gráfica. Eu achei bem interessante. E. Você pode então. Para quem gostar dessa interface. É possível instalar em algumas distros. Não sei se em todas. E depois aqui tem um botãozinho. Para desligar o sistema. Encerrar a sessão. Vai te dar a opção. Já ir direto para. Eu estou na minha sessão aqui. De usuário. Eu posso já ir direto para a sessão convidado. Aliás. Sessão convidado. Bom. Entre outras coisas aqui. Configuração do sistema. Ele lembra. Eu acho que. Essa interface aqui. É baseada no Gnome. É muito parecida com o Gnome Shell. Com algumas restrições. Ele é um pouco mais enxuta. Que eu percebi aqui. Então aqui. Você pode ir na configuração do sistema. Eu já irei mostrar um pouquinho sobre ela. E aqui algumas configurações. O som. O meu gravador. Aqui eu instalei. Um programa de previsão do tempo. E aqui aplicativos. Você tem duas opções. Aqui deixar. Nesse ícone aqui. Ele vai aparecer. Todas as suas. Categorias de aplicativos. Ou então você clica aqui nesse outro. Que ele vai aparecer. Todos os ícones. De todos os aplicativos. Aí é só mudar com o scroll do mouse. Que ele vai. Mudando aqui. Do 1, 2 e 3. Quando eu instalei. Essa interface gráfica do Pantheon. Lá no Spark. Ele não estava funcionando. O scroll aqui. Estava com alguns bugs. Eu tenho que vir aqui. E clicar com o botão. Do mouse. Aqui no número. Mas aqui está funcionando corretamente. Eu prefiro assim. Como mostra. As categorias. Mas você pode digitar aqui. O aplicativo que você quer. Vou só digitar aqui. Aí lá. Digitei a letra T. Ele vai aparecer todos os aplicativos que contém a letra T. E você pode escrever o nome inteiro. Aí tem alguns atalhos no teclado aqui. Como por exemplo. A tecla Windows. Ou os mais space. Aliás. Mais espaço. Ele vai abrir o menu. Aí você digita o que você quer. Nem precisa usar o mouse. Então tem esse tecladinho aqui. Aliás. Esse atalho. Aqui no Plank. Então se eu clicar aqui no aplicativo. Já. Os aplicativos irão abrir. E. Vamos lá. Os aplicativos. Aqui a parte de acessórios. Ele vem. É um programa. Esse sistema é bem chuto. Ele vem com pouquíssimos programas. Acho que na verdade. Ele vem só com os programas próprios dele. Ele vem dizer. Então aqui na parte de acessórios. A calculadora. Captura de tela. Editor de texto. Esse aqui eu instalei. Aí tem esse editor de texto simples. Que é o Scratch. Ah. Esse editor de texto aqui eu instalei. Ele não estava. Eu acho que é o Gedit. G. 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 Eu acho que é o Gedit. Aí eu instalei o VirtualBox também. Então esses aqui. Um. Dois. Três. Que eu instalei. Então já só três a menos. Aqui que vem com o sistema. Aí na parte de escritório. Ele mostra novamente o calculador. E o calendário. Esse aqui eu instalei. O Ancestors. E quase que eu ferrei o sistema. Porque para instalar ele. Eu precisei instalar o Java. Na verdade o JDK. Né. E para. Para que esse programa rodasse. E aí. Depois que eu instalei o Java. Ele. O sistema começou a dar pau aqui. E eu tive que desinstalar meu driver de vídeo. E aí. Voltou. Tá tudo bem. Ninguém morreu. Mas esse programa é bem interessante. Eu preciso. Eu quero utilizar ele. É para você ver. Só a árvore genealógica. E. Ver sua ancestralidade. Quais. De onde que você veio. De onde que surgiu esse corpo aqui. De onde que veio essa figura. Né. Então. Aí você vê. Se chegou. Se veio da lagartixa. Do pernilongo. Sei lá. Quais são seus ancestrais aqui. Bom. E aqui voltando. É. A categoria de baixo. Ferramentas do sistema. Né. Ele tem aqui. O gerenciador de arquivos. Do Elementar. Que é o Files. Em português. Que é arquivos. Lembra o Nautilus. Mas não é o Nautilus. Atualizador de programas. E central de programas. A central de programas dele aqui. Já é a própria do Elementar. Não é a central. Embora o ícone seja. Aparece. Ah. Será que eu estou falando besteira? Aqui. Ele vem ainda com a central de programas do Ubuntu. Ah é. A central de programas. Então. Aqui. Eu acho que ele ainda não dá a opção de pagar o que você quiser. Aqui está tudo. Não pague nada. É tudo gratuito. Então ele dá alguns aplicativos para você instalar. É só. Não está funcionando tudo. Esse aqui por exemplo. Ativar recomendações. Não está ativando. Mas está aqui. Os programas estão disponíveis para serem baixados. É só de clicar na internet. Eu vou vir aqui em navegadores. Ele vai mostrar os navegadores disponíveis. Ah. Como eu havia dito antes. Aqui ó. Midori. É o mesmo logotipo que utiliza o Epiphany. E na verdade. Se eu vir aqui em categoria. Na parte da internet. Você vai ver que não está o navegador Epiphany. Eu desinstalei ele. Já irei falar por que. Bom. Aí. Depois eu instalei um outro navegador aqui. Então. O Epiphany e o Midori. Ambos usam o mesmo logotipo. Precisa mudar isso. Eu não sei quem é o dono de quem. De quem que é esse logotipo. É. Bom. Aí é só pegar. Você clicar e instalar. Você clicar aqui. Aqui ó. O navegador Web Epiphany. Está aqui. Ele está sem o ícone. Bom. Aí você clicar aqui em instalar. Ele vai instalar. E beleza. Então. Aqui é o gerenciador de aplicativos dele. É o antigo ainda. Então não tem aquela. Parte de pago que você quiser. E na parte. Do sistema. Voltando aqui. Ele vem com o gerenciador. Não. O Synaptic. Eu acho que eu instalei. Não veio com ele. Mas eu acho que eu instalei através da loja de aplicativos. Não me recordo agora. Esse aqui. Veio com o sistema também. Aqui é a configuração do sistema. Monitor do sistema. É bem simples. Acho que é esse aqui. Deixa eu ver. É que é. Acho que é esse aqui. Nossa. Isso agora foi explicativo. Eu acho que é o mesmo que vem lá com o gerenciador. O monitor do sistema do Gnome. Bom. Aí então. Aqui na parte da ferramenta do sistema. Terminal. Eu instalei o driver NVIDIA. Agora eu desinstalei. Pode ver que você abrir aqui. Olha. Ele não está instalado. Mas eu posso instalar. Ele tem a parte de drivers aqui. E eu posso. Ele tem a facilidade. Ele facilita a instalação do driver. Eu instalei. Funcionou tudo ok. E aí eu desinstalei. Por causa desse problema que eu tive aí com o Java. Aqui no sistema. Acho que foi o Java né. Coincidência ou não. Depois que ele instalou. Que pifou aqui. Bom. E o terminal dele é um pouquinho diferente também. Quando você vai colar algum comando. Ele pergunta se você deseja realmente colar. Tem uma parte. Uma segurança a mais. Aí no terminal. Aqui do Elementor. Tanto que uma. Uma das políticas deles. É que o usuário use o menos possível o terminal. Eles não incentivam o uso do terminal. Mas está aí. Deixando disponível. Para que possa ser utilizado. Bom. E aqui depois. Visualização de multitarefa. Que é esse. Esse atalho que está aqui no meu. Na barra de tarefa. Se eu clicar nele. Ele vai mostrar todos os aplicativos. Que eu tenho aberto no momento. Inclusive. Ele mostra o ícone. Logo abaixo. De cada janela. O ícone de cada aplicativo. Então. Ele vai mostrar para você. Que aplicativo que está utilizando. Aqui. Para abrir determinado documento. Sei lá. No caso aqui. O navegador é o Brav. O gerenciador de arquivos. E aqui o meu gravador de vídeo. Se eu vir aqui do lado. Vou clicar. É uma área de trabalho nova. E aqui. Pronto. Não tem nada aberto. Nessa área de trabalho. Se eu quiser voltar novamente lá. Eu tenho que clicar novamente aqui. E clicar na janela de lá. E agora sim. Eu clico na área de trabalho. E aí. Está tudo aqui. Né. Eu acho que está tudo aqui. Deixa eu ver. Está aqui. E aí. É isso. Né. Aqui. Se eu quiser fechar o programa por aqui. Eu posso fechar. Se eu quiser arrastar ele para a área de trabalho. Ao lado. Eu posso. Né. Se quiser abrir uma outra área de trabalho ainda. É. Eu acho que ela é dinamicamente alocada. Você não pode abrir uma, duas, três, quatro, cinco. Você pode abrir conforme você vai. É. Utilizando elas. Preenchendo elas. Né. Enfim. Entre outras coisas que eu acho que eu nem percebi aqui ainda. Bom. Aí. Voltando aqui. Ah. Legal que o menu. Ele vai abrir onde você parou. Isso aí. Por um lado é bom. Por outro não. Né. Depende. E aqui depois na parte de gráficos. Né. Programa de foto. Diz. É. Um programa para escanear. Né. Internet. Aí. Então eu instalei aqui alguns navegadores para testar. Ver como iriam funcionar. E desinstalei o que veio com ele por padrão. Que é o Epiphany. Aí. Por que que eu desinstalei? Porque. Quando eu ia fazer download. O navegador começou a dar problema. Ele travava. Aí. Eu instalei o Chromium. Aí. Quando eu ia fazer download. Também travava. Aí. Instalei o Brav. Ia fazer download. Também travava. Aí. Eu instalei o Opera. Aí. Eu ia fazer o download. Adivinha? Travava também. Aí. Por que que tá fazendo isso? Aí. Que eu fiz. Eu acho que algum. Eu acho que eu pensei. O navegador. Talvez o navegador padrão dele. Tô com algum bug aí. E tá interferindo na instalação dos outros. Desinstalei o Epiphany. E. Realmente. Parou. Pararam de travar. Agora eu consigo fazer. Aí. Voltou a fazer download. Normalmente. Bom. Que. E aí. Tudo ficou beleza? Não. Não ficou tudo beleza. Pouco tempo depois. Eu precisei fazer um upload. Aí. Você carregar. Mandar um arquivo. Para a web. E aí. Travou de novo. Começou a travar. E antes. Tinha parado de travar no download. Aí. Quando travou no upload. Voltou a travar no download também. Nossa. É uma novela mexicana aqui. Bom. Aí. Beleza. Então. Tá desse jeito. Até agora o sistema. Toda vez que eu vou fazer download. Não dá pra fazer download. Dá pra fazer. Você deixa lá. Ele vai fazer no download. Mas a sua página trava. Então. O que que eu tenho que fazer? Eu abro duas janelas. Uma pra fazer download e travar. Mas ele faz o download até terminar. E a outra página. E a outra janela. Pra eu poder utilizar sem travar. É. A gente vai se adaptando. É. É. A questão de. Flexibilidade. De maleabilidade. Bom. Tô tocando a barca desse jeito. Aqui por enquanto. Então. Esse aqui é o. Os paranauês que deram aqui. Na parte da internet. Depois aqui jogos. Instalei esses dois. Não veio com nenhum. Estarei o PPSP. Que eu tô viciado. Tô viciando nesses negócios aqui. Tô jogando um jogo de corrida agora aqui. Que chama-se Midnight Club. É um jogo de corrida. Lembra. O Need for Speed. Só que tem algumas diferenças. É. Bem legal. Recomendo. E aí. Depois aqui. Eu vou até postar qualquer dia. Eu posto. Eu não vou postar o vídeo. Porque. É. Esse jogo. Que não é. Bom. Qualquer dia. Quem sabe eu mostro. O jogo. É bem legal. Aí na parte de multimídia. E é jogo antigo. Não é jogo novo. E é legal. É. Muito interessante. Bom. Multimídia. É. A parte de multimídia. Vem com alguns aplicativos de áudio. É o VLC. Que toca tudo aqui. Tanto o vídeo. Quanto o áudio. E é isso aqui. Música. Que é um aplicativo próprio do Elementar. A questão aqui. Que eu não gostei. E porque eu não estou utilizando. Tanto ele. É que ele não tem botão de volume. Para utilizar o volume dele. Eu tenho que usar por aqui o volume. Só que aí. Eu vou mexer no volume principal do sistema. E eu não gosto de ficar mexendo no volume principal. É. Por que que eu não gosto? Porque eu baixo o som aqui. E depois eu vou usar outro aplicativo. Eu tenho que voltar aqui. E subir de novo. Então eu prefiro que ele tenha um volume próprio. No próprio aplicativo. Assim não interfere nos outros. Tem algumas opções aqui. Mas o volume mesmo eu não achei. Desse aplicativo aqui. Sobre música. Aqui é sobre o aplicativo. Música 0.3.1 Não. Não. Mas é legal. Eu lembro do. Abrindo ele assim. Eu lembro de um outro aplicativo lá do iTunes. Porque é meio esquisito de encaixar as músicas aqui. Ele tem aqui ó. Músicas favoritas. Solucionar recentemente. Favoritos recentes. Filas de reprodução. Eu lembro um pouquinho. Eu lembro um pouquinho o iTunes. Apesar que aliás. Esse sistema aqui. Ele é. Ele se assemelha bem ao sistema lá do Mac OS. Então. Por isso que. Até o tocador de música dele também. Ele lembra o iTunes. E. Aí tem um vídeo também. Que é um tocador de vídeo próprio dele. Aí. Ele. Aí. Os demais aplicativos aqui. Eu acho que eu instalei. Esses aqui. O câmera também é um aplicativo de webcam deles. Dizem que tem bastante recursos. Eu não sei. Eu não tenho webcam aqui. Então eu não testei. Eu preciso comprar uma webcam aí. Né. Pra. Também. Testar algumas coisas aqui. Quem sabe. Fazer um vídeo gravando. Essa cara minha aqui. Né. E. É isso. Acabou aqui. Aí. Na parte de aplicativos. Ah. Então agora. Deixa eu mostrar aqui. A parte de configuração. Né. Ferramentas do sistema. Configuração do sistema. Então. Essa. Lembra bem. A. A. Configuração do sistema do Gnome. As versões mais antigas. Né. Apesar que essa versão aqui também é antiga. Eu acho que na versão nova. A. Configuração do sistema. Né. Vai lembrar também. A. A. Configuração do sistema do Gnome. Que é. Tem uma partição aqui do lado. Né. Na vertical. E depois na horizontal. Bom. Então aqui tem a parte de aplicativos. Pra você selecionar. Quais são os aplicativos padrão. Que você vai utilizar no sistema. Aqui a parte. Os aplicativos que estão inicializando com o sistema. Aí depois aqui. A área de trabalho. Pra você escolher aqui. Os planos de fundo. Tem bastante plano de fundo. Plano de fundo bonito. Eu tô usando esse aqui. Essa paisagem aqui. Nesse lago. Oceano. Eu não sei. Até umas montanhas com neve lá no fundo. Tá. Um lugar muito bonito. E. Então tem algumas fotos pra você mudar aqui. Aí aqui a dock. Né. Você quer configurar ela. Tamanho do ícone normal. Eu posso colocar grande. Olha lá. Mudou. Vou colocar normal de novo. Aqui esconder quando. Aqui você vai. Quando. Se ele vai ficar sempre visível. Vai esconder. Né. Por exemplo. Se eu encostar a minha janelinha aqui. Ele vai esconder. Então eu coloquei pra. Sempre que uma janela encostar nele. Ele vai subir. E aqui são os cantos quentes. Eu configurei apenas um canto quente aqui. No canto superior direito. Sempre que eu clicar nele. Ele vai mostrar todos os aplicativos que estão abertos no momento. Então eu posso escolher qual que eu quero utilizar ou fechar no momento. Então eu acho legal esse canto quente. Eu ativei apenas esse. Pode ver que esses outros aqui ia fazer nada. Mas tem algumas opções que você pode ativar nele. Então bem interessante. O. Um que vem com esse tipo de opção também. Que eu me lembro é o cinnamon. Bem legal. Então esse canto quente ficou. Acho que ornou bem com essa interface. Então voltando aqui. A idioma e região. Notificações. Segurança e privacidade. Aqui você pode. Ligar o modo privacidade. E aí ele não vai rastrear nada. Tudo que você fizer aqui. Não será. Não vai gerar nenhum arquivo de rastro. O meu está desativado. Estou deixando aqui. No momento ele está colhendo fonte aqui. Nesses aplicativos. E outras coisas que a gente não faz ideia. Que o sistema. Pega aí as fontes. E aqui eu posso limpar os dados. Depois aqui a parte de bloqueio. Para bloquear ou suspender. Aqui é o firewall. Você pode ativar. Eu tinha ativado. Deixa eu ver aqui. Para entrar aqui na sua opção. Ah tá. Está ativado. Para entrar na sua opção. Precisa da senha de administrador. Aí depois aqui a parte de cor. Atualizações. É. Meu sistema deu um probleminha aqui também. Com a source list dele. Ele está falando que está duplicada. Está meio estranho aqui. Eu já vou mostrar aqui no meu terminal. E acredito que é isso aqui. Sobre o elementar. Em questão de navegação. Utilização. Ele tem algumas características próprias dele. Como aqui. Estou no meu gerenciador de pastas. Eu vou. Estou na pasta. Uma pasta de música. Se eu fechar a minha janela aqui. Nas distros normais. Quando você fecha um gerenciador. Gerenciador de pastas. Deu uma enrolada na língua aqui. A boca está seca. Também estou falando que nem. Uma maritaca aqui. Bom. Vamos lá. Está acabando já. Aí o que acontece. Eu. Geralmente. Nas distros. Você fecha o gerenciador de pastas. Quando você abre novamente. Ele vai para a pasta home. E aqui não. Ele vai para a sua pasta. A última pasta. Que você. A última pasta. Que você estava aberto. Que no meu caso aqui. É a pasta de música. Aí se quiser. Ligar o som aqui. Só clicar. Ele vai abrir aqui. Não sei qual aplicativo. É o VLC. Aí ele vai tocar a música aqui. É legal. Guns N' Roses. Civil War. Legal esse som. É isso aí. E aí eu posso navegar aqui. A pasta pessoal. Aqui é onde estão. As minhas pastas. De usuário. E. Aí depois tem a lixeira. Que ele tem a opção aqui de restaurar. Esvaziar. Eu vou esvaziar a lixeira. Pronto. A lixeira está vazia. Para usar para conectar as partições. A rede. E o resto é normal aqui. Tem algumas opções aqui. Para personalizar os ícones. Mudar o tamanho deles. Se eu clicar com o botão direito aqui. Abrir arquivos. Abrir em. Novo. Ordenar por nome. Tamanho. Marcador. Mostrar arquivos ocultos. Propriedades. E comprimir. E é isso aí. Entre outras funções. Se eu vir aqui. Sobre o arquivos. O nome dele é. Files. 0.2.4. É uma versão aí. Do Elemental OS. Do gerenciador de arquivos. De pastas. Bom. E aí. Para finalizar aqui. No terminal. Está dando um pequeno problema. Sobre. Os. O meu. Sobre. Os servidores. Que ele se conecta aqui. Para. Atualizar o sistema. E instalar programas. Ele está dando um erro. Ele está falando que está com. A lista. Duplicada aqui. Aí. Fala para eu corrigir. Para digitar o apt. Get. Update. Mas eu digito. E não resolve o problema. Ele não veio assim. Ele ficou assim. Depois de alguma coisa. Que eu fiz aqui. E eu não sei o que foi. Então. Ele fala. Falhou. Tem alguns servidores. Que estão fora aqui. Mas ele fala. Que. Acho que. Vou ter que digitar isso aqui. Acho. Para aparecer aquela mensagem. Apt upgrade. Para ver se tem alguma atualização. Disponível. Eu acho que não tem. Nem se ele está fazendo a atualização. Está dando um erro aqui. Ele fala. Que você terá que executar. O apt get. Update. Para corrigir este. Problemas. Estes problemas. No plural. Ah. Beleza. No real está tudo certo. Deu para usar aí. Faz uma semana que eu estou utilizando. Eu gostei do sistema. Estou curioso para conhecer. As versões mais novas. Então. É muito bonito. Para quem gosta de um sistema. Estilo macOS. Ah. Ele. O sistema. Inicializa quem é consumindo em torno de 800 MB. E. É isso. Para quem não faz questão de. De que tenha ícoles na área de trabalho. Eu. Para mim. É tranquilo. Você quer acessar algum arquivo. É só deixar aqui nessa pastinha. Pronto. Está aí. Está na mão já. Não tem erro. Deixa a pastinha aqui do lado. Aí. Deixa ela aqui. Pronta no canto. É acesso ela quando quiser. Ou sei lá. Ela só minimiza. Isso aí não é questão. Dá para contornar. Tranquilamente. É legal esses efeitos. Você coloca do lado aqui. Acho bem interessante. Você pode dividir duas telas. Colocar uma aqui. Outra do lado. E trabalhar com as duas. Ou embaixo. Aí embaixo. Acho que não. Só em cima. E não. Só nas laterais. E é isso. Que eu me lembro até o momento. Beleza. Até o próximo vídeo. Então. Aí. Eu pretendo trazer as versões mais novas. Do Elemental iOS. Para conhecer aqui também. Até o próximo vídeo. É. E. Tchau. Tchau. Deixa eu ver aqui. Aqui. Está dando um bug. Tem que fechar por aqui. É isso aí. Agora eu vou.